Hora de caçar animais grandes! Abre! 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 Graças a Deus! Senhora! 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 Pode entender a sua situação, senhora! Não! Não faça isso! Segura ele! Segura ele! É melhor você correr! Rudolf, onde você está? Estou quase bom do fim nisso. Amy! Que coincidência! Tem uma ruivinha bonita lá no banco chamada Amy. Na verdade, é um loiro avermelhado. Ah, é? Bom, eu acho que sei quem vou matar primeiro. A gente se fala depois! Ah, é? Parece que você não tem mais pra onde ir! Vai ser rápido! Ela não vai sentir nada! Ah! 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 Você não vai tocar nela, mas vai sentir isso. Ninguém sai leso com uma cabeçada.